Olá, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do programa Palavra de Fé. Eu sou o pastor Diego Fernandes, muito prazer e para mim é uma satisfação, uma alegria imensa poder estar aqui transmitindo fé, transmitindo graça, transmitindo a Palavra de Deus ao seu coração. Então, em mais uma edição do programa Palavra de Fé, eu já quero agradecer você que está aí do outro lado, que tem nos acompanhado aqui na TV Maracanã, semanalmente, no programa Palavra de Fé. Agradecer você pelo seu carinho, agradecer você pela sua audiência, tá certo? Hoje eu vou estar trazendo uma palavra direto do coração de Deus para o seu coração, que fala sobre a oração, essa ferramenta que Jesus deixou para nós, para nós falarmos com Ele, para nós falarmos com o Pai, né? A oração, e nós sabemos que a oração é a chave que abre portas de milagres para as nossas vidas. Então, hoje eu vou estar falando sobre a oração. Três coisas fundamentais que você precisa saber sobre oração, sobre falar com Deus, sobre falar com o Senhor, sobre falar com Jesus, tá bom? E hoje também, né, eu vou estar fazendo no final do programa um convite super especial para você. Eu também quero aproveitar a oportunidade para divulgar que o programa Palavra de Fé agora também está no rádio, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, de 11h à meia-noite, eu estou na FM 106,3, a rádio de Maracanã U, fazendo o programa Palavra de Fé, tá bom? Então, me acompanhe lá também, me escute lá também, que eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado, edificado, nos finais de noite e início de madrugada. Agora eu quero chamar os meus parceiros ministeriais, aqueles que apoiam esse programa, o programa Palavra de Fé. Quero chamar os meus parceiros, a Panivera, o Espaço Modas, né, o comercial de Construção Vitórias. Então, olhe aí os meus parceiros ministeriais e dê prioridade àqueles que abençoam a obra de Deus, que abençoam esse projeto aqui, que tem abençoado centenas, dezenas e milhares de vidas, tá certo? Fique aí com os meus parceiros ministeriais e eu volto daqui a pouquinho com a Palavra de Deus para a sua vida. Comercial de Construção Vitória Comercial de Construção Vitória, você que construiu ou reformar, você tem que passar aqui no Comercial de Construção Vitória, porque você vai encontrar tudo para deixar a sua casa mais linda, mais bela, como você sempre sonhou. Temos material elétrico, hidráulico, cimento, tijolos e tudo, e tudo mesmo para a sua construção. Então, façamos uma visita. Nossa loja fica na Rua Tancredo Neves, número 320, no loteamento Cleide Pinheiro, em Pajussara, Maracanau. A panificadora e confeitaria Panivera possui as mais variadas opções de doces, salgados e tortas para suas festas, comemorações e coffee breaks. Faça já a sua encomenda. Ligue agora mesmo para o 33713478 ou façamos uma visita. Nosso endereço é Rua Capitão Valdemar de Lima, 352 Boa Vista, Maracanau, panificadora e confeitaria Panivera, deixando suas comemorações mais gostosas. Você quer estilo, tendência e variedades? Então deixa eu falar para você da Espaço Modas. Lá você vai encontrar as melhores grifes, uma roupa que combina com seu estilo e gosto. Vestimos a família inteira, trabalhamos com as melhores marcas, Coquid, DLT e tudo em até 3 vezes nos cartões Master, Visa e Hiper. Façam-nos uma visita na Avenida Maria Adnir, número 260, Timbó, Maracanau. Estou de volta aqui no programa Palavra de Fé, agora para compartilhar a Palavra de Deus com você. E a Palavra que eu tenho para compartilhar com você hoje, ela está lá em 1º Reis, 1º Livro dos Reis de Israel, no capítulo 3, versículo 5, que diz assim, E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse, Pede o que queres que eu te dê. Vou repetir. E em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe, Pede o que queres que eu te dê. Queridos, esse texto que eu acabei de ler para você, está em 1º Reis, capítulo 3, versículo 5, ele fala para mim e para você de uma experiência que Salomão, o rei Salomão, teve com o próprio Deus. Salomão aqui, ele estava nos primórdios, no início, no princípio do seu reinado, do seu governo, sobre a nação de Israel, que era uma das mais poderosas naquela época. E ele estava no início, ele estava no começo. Ele tinha acabado de suceder no trono o seu pai, Davi. Antes de Salomão, quem havia ocupado o trono de Israel era Davi, que era pai de Salomão. E Salomão deu continuidade ao governo do pai dele. E nesse início, logo do governo, nesse início de reinado de Salomão, Deus aparece a Salomão em sonhos, à noite, e fala a seguinte coisa, Deus aparece para Salomão, ainda no começo do seu reinado em Jerusalém, e ele vive essa importante, essa sublime e ímpar experiência com Deus. Deus estimulando, Deus incentivando, Deus encorajando Salomão a orar. Porque Deus disse, pede-me o que queres que eu te dê. E nós sabemos que a oração é importantíssima para todos nós. A oração é o oxigênio da alma, já diz o pastor Josué Gonçalves. A oração é a chave que abre portas de vitórias para a minha vida e para a sua vida. Porque tem portas no mundo espiritual que só podem ser abertas com a oração. O próprio Jesus falou da oração para os discípulos, para os apóstolos. Ele disse, olha, quando orar, desorares assim, Pai nosso que estás no céu. Então, querido, Deus manda, Deus incentiva, encoraja Salomão a orar. E Deus fala, pede-me o que queres que eu te dê. E diante desse encorajamento, desse incentivo, Deus impelina o Salomão a orar. Eu entendo aqui três coisas. Três coisas. A primeira coisa que Deus diz, pede-me. Pede-me. Primeira coisa que Deus diz é, pede-me. Deus estava dizendo para Salomão, querido, que era a Deus e tão somente a Deus que Salomão deveria dirigir suas orações. Salomão deveria dirigir suas petições, seu pedido, seu clamor e sua súplica. Por quê? Porque naquela época muitos estavam orando, muitos estavam pedindo, muitos clamavam a deuses, como Baal, como Azera, como Asterote. E Deus chega para Salomão e diz, Salomão, pede-me. Deus mostra para Salomão que é a ele, tão somente a ele, que Salomão deveria se reportar em oração, se reportar em súplica, se reportar a Deus através da oração. E eu quero perguntar para você que está aí me assistindo, a quem você tem orado? A quem você tem clamado? A quem você tem pedido? Lá em Mateus, capítulo 6, Mateus, Evangelho 2, escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6, diz o seguinte, Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai que está em secreto. Ora ao teu Pai, ao Pai Celestial. Jesus confirma isso aqui. Deus diz para Salomão e Jesus confirma, Jesus ratifica dizendo, ore ao teu Pai Celestial. Então é a Deus que nós devemos orar. É a Deus que nós devemos suplicar. É a Deus que nós devemos rogar. É a Deus que nós devemos nos reportar em oração. E em súplica, querido, somente a Deus, tão somente a ele. A primeira coisa é, pede-me. Então, a quem você tem orado? Para você receber, você tem que pedir a pessoa certa a Deus, a Jesus, ao Senhor. E a segunda coisa que eu vejo aqui é, pede-me o que queres? O que queres? Salomão não só diz, pede, Deus, perdão, Deus não só diz, pede-me, Salomão. Mas Deus também diz o que queres, né? O que queres? Ou seja, o que deseja. O que deseja. O que queres aqui é o que deseja. Por quê? Porque a oração, preste bem atenção, a oração deve ser específica. Não é apenas o que eu penso, ou coisas vagas. É necessário que a minha oração contenha coisas que eu quero, que eu desejo, e que principalmente eu e você necessitamos. Eu e você necessitamos. Então, pede-me a primeira coisa, o que queres? Você tem que dizer para Deus o que você quer, querido. Você tem que externar, expressar para Deus os seus desejos, as suas necessidades, aquilo que você está precisando. Talvez você já passou, mas Deus já conhece, porque Ele é um iniciante, Ele sabe todas as coisas, amém, Ele conhece, Ele é um iniciante, Ele sabe todas as coisas, mas Ele pediu para Salomão pedir, e não só pedir, mas dizer o que queria. Então, Deus quer que nós sejamos específicos na nossa oração. Diga para Deus o que você precisa. Se há libertação do seu esposo, diga para Deus, Senhor, liberta o meu esposo. Se há libertação do seu filho das drogas, peça para Deus, Senhor, liberta das drogas, quebre as cadeias, os grilhões, as algemas. Se é uma bênção na área financeira que você está prestando, diga para Deus, Senhor, me abençoa. Abre a porta de emprego, Senhor, supra as minhas necessidades. Se você está precisando aí, querido, de uma bênção na sua vida espiritual, de um avivamento, peça isso agora. Peça para Deus incendiar o seu coração de amor por Ele, de amor pela presença dEle. Então, você tem que pedir, você tem que dizer o que você quer. A oração tem que ser específica. Mas também tem uma terceira coisa. Pede-me o que queres que eu te dê. Deus disse para Salomão, pede-me, Salomão. Primeira coisa. Segunda, o que queres, Salomão? E a terceira, que eu te dê. Que eu te dê. Aqui, eu vejo que Deus, na sua palavra, nesse texto, nos mostra que Ele, Deus, nos promete dar o que pedirmos a Ele. Agora, coloca uma vírgula aí, desde que a nossa vontade esteja em harmonia com a vontade dEle para a nossa vida. Porque não adianta você pedir, se reportar a Deus em oração, dizer o que você quer. Mas se o que você quer não está em harmonia com o querer dEle para a sua vida, querido. Deus nos promete dar o que pedirmos a Ele em oração, desde que isso que você está pedindo, isso que eu estou pedindo, isso que nós pedimos a Ele, estiver em harmonia com o querer e com a vontade dEle para a nossa vida. Porque lá em 1 João, 1 João, capítulo 5, Versículo 14 diz, O apóstolo João diz, Então, querido, eu quero dizer para você nesse dia, Deus te promete hoje, pela palavra dEle, te dar aquilo que você pede em oração. Se o que você estiver pedindo, estiver em harmonia com a vontade dEle para a sua vida. Talvez você está aí, você é jovem, moça, né? Está aí pedindo a Deus um namorado, não sei, quem sabe. E você está pedindo àquele, o Senhor eu quero àquele lá, porque ele é bonito, porque ele tem status social, porque ele faz o seu tipo, ele aparentemente é bonito, e você está falando, Deus, por que o Senhor não me dá aquele rapaz para me namorar com ele? Porque talvez ele não esteja nos planos e nos propósitos de Deus para a sua vida. Talvez você tenha pedido a Deus um emprego para trabalhar naquela empresa, e Deus ainda não te deu, porque não está em harmonia com o propósito, com o projeto, com o plano do Altíssimo para a sua vida. Então, entenda isso, querido, hoje. Está certo? Ore, ore, porque a oração é o oxigênio da alma. Que Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus. E se você quer interagir comigo nas redes sociais, é muito fácil. Aqui na tela está o meu Facebook, Diego Fernandes. Vai lá, procura, me adiciona, que eu vou estar interagindo com você, respondendo perguntas, orientando, aconselhando você. Está bom? Pelo Facebook, ou também pelo WhatsApp, que é o 88091988. Está aqui também na tela, está certo? Me adiciona lá também no WhatsApp, manda sua mensagem, sua pergunta, sua sugestão aqui para o programa Palavra de Fé. E também acessa a nossa página, www.tvmaracanã.com. Vai lá em Programação, Palavra de Fé, e tem todas as edições do programa lá para você ser grandemente abençoado, grandemente edificado, para você assistir com a família inteira. E repito, de segunda a sexta agora, de 11h à meia-noite, eu estou na 106,3 FM, está certo? Com o programa Palavra de Fé, você pode me ouvir, você pode me escutar, está certo? Que eu tenho certeza que você vai ser muito edificado também. Amanhã eu tenho um super convite para fazer para você, para domingo agora, domingo às 18h30, você está conosco na nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Boa Esperança, que fica na Rua Geraldo Pereira Leite, número 60, em Pajussara, Maracanau, igreja, a qual eu sou pastor auxiliar, que tem como pastor-presidente o pastor Daniel Campos Barros. Quero aqui mandar um abraço todo especial para o meu pastor. Então, domingo, nós aguardamos você lá no culto de celebração, às 18h30, o endereço está aqui na tela, Rua Geraldo Pereira Leite, número 60, Pajussara, Maracanau. Você que vai de carro, você que vai de moto, nós temos um amplo estacionamento. Leve seu filhinho, leve sua filhinha, porque enquanto você está lá no templo, recebendo a palavra de Deus, louvando o Senhor, eles também estão nas salinhas, sendo ministrados por uma equipe de professoras preparadíssimas. Então, domingo, 18h30, culto de celebração, você e toda a sua família são os nossos convidados. Então, fica aí que eu vou voltar orando pela sua vida. Eu quero orar agora pela Maria Auxiliadora, que está pedindo pelo seu filho André, que está nas drogas. Quero orar também pela Amanda, que está aí orando, pedindo a Deus um emprego. Essas pessoas que nos acompanham sempre aqui no Palavra de Fé. Então, vamos estar orando agora. Vamos orar, Pai, no nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, nesse instante, te apresentar, Deus, a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa moça, dessa criança, que está aí do outro lado, Pai, me assistindo agora. E quero te pedir, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Deus, Senhor, nesse momento, visitando ele, visitando ela, renovando, fortalecendo, ó Deus, dando ó Deus a ele vigor, dando ela vigor, Senhor, para as lutas, ó Deus, diárias, ó Deus, que ele tem enfrentado, que ela tem enfrentado. Quero te pedir também, Deus, por aquelas mães que nos assistem, que estão com os filhos na droga, com o esposo no alcoolismo, para que o Senhor esteja libertando, quebrando as cadeias, os grilhões, as algemas. E, ó Deus, ó Pai, alcançando eles também com a Tua graça, com a Tua salvação. Eu também oro, Deus, por aqueles jovens que estão aí para prestar concurso, por aqueles jovens, ó Deus, que estão aí, Senhor Deus, em busca, Senhor, do emprego, que o Senhor possa estar abrindo a porta, guiando, direcionando eles sempre para o melhor que o Senhor tem para a vida deles. Pai, abençoa todos, no nome de Jesus, amém e amém. Quero agradecer você pela sua companhia. Semana que vem eu estou de volta em mais uma edição do programa Palavra de Fé. Que Deus te abençoe e lembre-se, Jesus te ama.